Paz de Jesus, amor de Maria, irmãos, e a gente vem trazer hoje referências bíblicas para esses tempos que nós vamos viver. Referências estas que são colocadas pelo padre Michel Rodrigues e autorizadas a serem divulgadas. Eu trago hoje para vocês Mateus 24, de 7 a 9. E a palavra diz, Há de erguer-se um povo contra povo e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então, irão entregar-vos a tortura e a morte, e por causa do meu nome, todos os povos irão odiar-vos. Irmãos, agora eu vou ler para vocês o que o padre Michel Rodrigues fala a respeito dessa passagem. É isso que vai acontecer. Alguns de nós serão mártires. Eu não quero mascarar isso. Muitos de vocês estarão num refúgio. Alguns já têm a cruz do martírio na testa. Eu posso garantir isso. Sim, alguns serão mártires. Mas quando sabemos que somos mártires, é muito alegre, é muito bom. Sabe, você não sentirá nada. Eles vão persegui-lo, e isso é difícil. Mas quando chega a hora do martírio, é uma graça. Essa graça torna-o capaz de professar o Senhor e ser fiel de maneira alegre, porque o Senhor o dessensibiliza no momento do martírio. É uma grande graça. São Policarpo agradeceu a Deus em voz alta, pois ele morreu professando a fé. Ou seja, temos muito medo do martírio, de dar a nossa vida por Jesus, professando a fé. Mas o padre Michel aqui nos coloca diante da intimidade que ele tem com Deus e da revelação de Deus, pai, a ele. Que no momento do martírio, Deus tira a sensibilidade da dor no nosso corpo e a gente morre feliz. Ele diz que é uma graça. Muitas vezes é difícil imaginarmos essa realidade, mas vamos imaginar porque é um momento sobrenatural e a gente tem que começar a pensar no sobrenatural. Precisamos desvincular esses pensamentos carnais, precisamos aprofundar a nossa mente, aprofundar todo o nosso entendimento para acolher esse sobrenatural que a gente está percebendo através das profecias do padre Michel, através das profecias de vários videntes no mundo inteiro. Então, não tenhamos medo, não tenhamos medo do martírio. Pode ser eu, pode ser você, não sei. Se for, glória a Deus, uma grande honra poder ser mártire da igreja, né? Então, irmãos, fiquem em paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.